Em Pernambuco eu vejo uma mulher E ela veio a reclamar a mim Eu disse a ela, meu viver sempre é assim E a jovem só continue se quiser O errado eu ajeito e não consegui O amarroso eu adoro e boto mel Só não posso fazer do bonito bem Tenho abrigo no coração de quem não quer Mulher abandonada é bastante feliz Quem tem o seu amor deve fazer com o que eu fiz Ser muito carinhoso e fazer o que ela quer Você pode bem saber, homem não vive sem mulher Mulher é uma cimente que se planta pra colher No coração da gente, torcedor tá e vai nascer E Pernambuco eu amei uma mulher E ela veio a reclamar a mim Eu disse a ela, meu viver sempre é assim Se achou ruim só continue se achou ruim Só continue se quiser Mulher abandonada é bastante feliz Quem tem o seu amor deve fazer com o que ela quer Quem tem o seu amor deve fazer com o que eu fiz Será que o povo tá assistindo? Aí você O pessoal tá lá assistindo Tá na rua Tá? Chora meu bem Vou voltar agora Três centos momentos na vida Não quero nem me lembrar A mulher que eu tanto queria Hoje deixou o meu lar As coisas pra mim são tão tristes Não sei o que o mar começou O que resta de mim É tristeza e dor Cada coisa na vida Tem que ser avaliado Eu não sei qual motivo Eu fui assim Tão abandonado O que passou sem comigo Eu não quero pra ninguém A lua que eu derramei Depois eu verei Chorando também Chora meu bem Chora meu bem Você vai chorando E eu vou cantando Zopando de alguém Chora meu bem Chora meu bem Você vai chorando E eu vou cantando Zopando de alguém Três centos momentos na vida Não quero nem me lembrar Da mulher que eu tanto queria Hoje deixou o meu lar As coisas pra mim São tão tristes Não sei o que o mar começou O que resta de mim Só é tristeza e dor Cada coisa na vida Tem que ser avaliado Eu não sei qual motivo Eu fui assim Tão abandonado O que passou sem comigo Eu não quero pra ninguém A lua que eu derramei Depois eu verei Chorando também Chora meu bem Chora meu bem Chora meu bem Você vai chorando E eu vou cantando Zopando de alguém Chora meu bem Chora meu bem Você vai chorando E eu vou cantando Zopando de alguém É isso aí Tarde demais Pra você se arrepender Se não fosse essa sua Tua batia Através um dia E uma taça de querer É tarde demais Pra você se arrepender Se não fosse essa sua Tua batia Através um dia E uma taça de querer Vou lhe fazer um pedido Não adianta chorar Eu já tenho um novo amor Eu lhe peço por favor No meu nome não falar Eu já tenho um novo amor Eu lhe peço por favor No meu nome não falar É tarde demais Pra você se arrepender Se não fosse essa sua Eu lhe peço por favor Eu lhe peço por favor No meu nome não falar Eu já tenho um novo amor Eu lhe peço por favor No meu nome não falar Eu lhe peço por favor 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 Se você não me queria Eu lhe peço por favor 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 Nem devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar Se você não me queria, não devia me procurar Nem devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar Evitar este amor é impossível e é Evitar esta dor é muito mais Você encarrenou a minha vida e agora, mulher, me deixe em paz Você encarrenou a minha vida e agora, mulher, me deixe em paz É se não quer, deixe em paz Para quem não avende mais a vida, já tá avinado Balandra, mirigoso era meu nome Na carta de baranha me criei Por causa da mulher me fiz de homem Por causa do amor me levarei Por causa da mulher me fiz de homem Por causa do amor me levarei O que eu peço ela não dava O que ela me pede eu dou Estou apaixonado por você, meu grande amor Por causa do que você me abandonou Eu estou apaixonado por você, meu grande amor Por causa do que você me abandonou Balandra, perigoso era meu nome Na carta de baranha me criei Por causa da mulher me fiz de homem Por causa do amor me levarei Por causa da mulher me fiz de homem Por causa do amor me levarei O que eu peço ela não dava O que ela me pede eu dou Estou apaixonado por você, meu grande amor Por causa do que você me abandonou Estou apaixonado por você, meu grande amor Por causa do que você me abandonou Estou apaixonado por você, meu grande amor Por causa do que você me abandonou A mulher que eu mais amei A todo ela amava A mulher que eu mais beijei A todo ela beijava Esta, esta, eu quero ela sim Ela gostava de tudo Só me gostava de tudo Ela gostava de tudo Só me gostava de tudo Mulher que anda dizendo Que a tua filha é um saludo da madura A mulher que chora pelo ouvir Eu digo é, me tira a puta A mulher que chora pelo ouvir Eu digo é, me tira a puta A mulher que eu mais amei A todo ela amava A mulher que eu mais beijei A todo ela amava A mulher que eu mais beijei A todos ela beijava A mulher que eu mais amava Esta mulher tá ruim Eu não quero ela sim Ela gostava de tudo Só me gostava de tudo Mas ela gostava de tudo Só não gostava de mim Mulher que anda dizendo Que a sua vida é mudada da madura A mulher que chora pelo homem Eu digo é, tira a cura A mulher que chora pelo homem Eu digo é, tira a cura Falta a cura agora Pernambuco? É, tem essa que já foi Pernambuco já, foi a primeira música que eu cantei Falta a cura Mulher, um homem como eu Não se pode enganar Sou escravo do trabalho, só vivo para o lar Não é simplesmente por palavra que eu posso ser feliz Eu recebo, eu vou lhe dizer agora o que o outro não lhe diz Se errar uma vez Dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora para poder mais respeitar Se errar uma vez Dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez Se errar outra vez Manda embora para poder me respeitar Mulher Um homem como eu Não se deve enganar Sou escravo do trabalho, só vivo para o lar Não é simplesmente por palavra que eu posso ser feliz Por este motivo vou lhe dizer agora o que o outro não lhe diz Se errar outra vez Se errar uma vez Dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora para poder mais respeitar Se errar uma vez Dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora para poder mais respeitar Quantas? Milhares, umas quatro Coitada 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 da mulher que já foi minha Hoje vive tão sozinha Pelo bolando na rua Ninguém lhe ama Ninguém lhe quer Uma só Minha ex-mulher Ninguém lhe ama Ninguém lhe quer Uma só Minha ex-mulher Uma só Minha ex-mulher Minha ex-mulher Minha ex-mulher Eu vou de uma maracanã, eu vou Vou de chapéu de palha, eu vou Eu levo o meu terno branco, eu vou Eu vou convidar a Ná, eu vou Se a Ná, ela não quiser ir, eu vou só Eu vou só, se a Ná, ela eu vou Se a Ná, ela não quiser ir, eu vou só Eu vou só, se a Ná, ela eu vou Eu vou pra maracanã, eu vou Vou de chapéu de palha, eu vou Eu levo o meu terno branco, eu vou Vou convidar a Ná, ela eu vou Se a Ná, ela não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou Se a Ná, ela não quiser ir, eu vou só Eu vou só, se a Ná, ela eu vou Se a Ná, ela não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou Se a Ná, ela não quiser ir, eu vou só Eu vou só, sei lá, eu vou que diz, eu vou pra beirada da praia. Eu vou pra beirada da praia, eu acho. Sim. Eu vou cantar essa, o Zé Mamita, mas depois eu canto essa que você falou. Quatro horas da manhã Se acorda o Zé Mamita Quatro horas da manhã Se acorda o Zé Mamita Pendurado na porta do trem Zé Mamita vai e vem Foi a latra De Mamita Eu vou embora Já deu hora do jantar Foi a latra De Mamita Eu vou embora Já deu hora do jantar Quatro horas da manhã Quatro horas da manhã É um banho É um banho de praia É um banho de praia É um bicho grande Só de beber água na beira do mar Beira mar Beira mar Beira mar Beira mar Oh, 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 oh Beira mar Vai ou só presta Se for na beira do mar Beira mar Oh, 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 oh Beira mar Vai ou só presta Se for na beira do mar Quer um banho de praia Que é um banho de praia? Devemos falar Devemos falar na serra Beira de ria Santana Devemos falar na serra Beira de ria Santana Devemos falar na serra Beira de ria Santana Conheço a serra da comonga Serra da arremetideira Para cantar somadeira Que eu vi a serra do porto Serra do porto Serra de dois de irmão É bom com sem barra e brejão Eu vi a serra da tapera Mané Marcela Tá doente da goela Eu já trago sentinela Se morrer não vai ao céu Corpo chapéu Corpo de paia de mil Serra do rio Serra do monte de videl Conta xexé Na mata da bela rosa Conta as caipora Tem na mata da coruja Serra alto sendo da corna Da onça Soorando Devemos falar na serra É beira de ria Santana Devemos falar na serra Beira de ria Santana Devemos falar na serra É beira de ria Santana É beira de ria Santana Ferreira que faz ozona Também faz fonte machado Visgueiro pra tabuado Corte emendado até nó Corte emendado até nó Não pode ser toda lisa A lua do céu chiquise E quando é de quatro Alumei Gostei de ver a canneia Agora de sua camisa Devemos falar na serra Beira de ria Santana Devemos falar na serra Beira de ria Santana Conheço a serra da comonga Serra da arremetideira Paracanta somadeira Que eu vi a serra do porto Serra do porto Serra de dois de limão É bom com sem barra e brejão Eu vi a serra da tapera Mané Marcelo tá doente Das moelhas Ele já tá do sentido Se morrer não vai o céu Eu vou contra o chapéu Compre o paia de mil Serra de serra do rio Serra do monte de ideio Cantos checheu Na mata da belorosa Cantos caipora Tem na mata da coruia Serra do rio Devemos falar na serra Beira de ria Santana Devemos falar na serra Beira de ria Santana Tá bom né? Tá bom Diga boa noite pro povo Boa noite pessoal Cheguei até aqui com a ajuda de Deus E quero que Deus abençoe vocês todos por aí E vamos mandar brada nesse país bagunçado Pra nós viver alegre Sem tristeza E esperando por Cristo que ele tá vindo E vamos lá Tchau Tchau Tchau